Se você passar esse vídeo e não assistir até o final, mesmo assim eu te amo. Se você não curtir, não comentar e nem compartilhar, mesmo assim eu te amo. Vou te visitar essa noite, gostarei de seus sonhos, conversando contigo. Você crê? Exercite sua fé, deixando um amém e eu te visitarei. Pai abençoa cada um dos meus seguidores, abençoa essa pessoa que está me seguindo agora, abençoa essa pessoa que parou para curtir, para comentar, derrama uma benção especial em sua vida.